Fala o seguinte, pai. Tu compra um carro e bota ele na garagem. Tem que ir lá passar um paninho e não anda, não. Quando tu morrer, o diabo anda nele. Rapaz, o cara compra o carro e acaba tendo que andar. Passar por cima de pau e pedra. Quebrou a gente, esse diabo. Aí o pessoal no interior quer comprar carro. É pra estar guardado em garagem, pode dizer que tem. Aí o pessoal do interior, bolo, eles falam assim. Faz a garagem com o portão e ainda compra aquelas capas. Pra montar o carro. Por que ele não comprou só a capa? E não ferra a garagem? É. Porque pra ter tanto blindagem essa, a garagem e a capa. Aí o camarada não quer andar no carro, moço. Na hora que tu morrer, gente que nunca deu um real, nunca contribuiu. Vão brilhar a poeira, vão se acabar. Olha bem essa estrada aqui, ó. Mostra, mostra, mostra aí. É pra andar, é pra andar, a gente botar é pra andar. Corolla não presta a estrada de chão. Presta, só se for os outros, que esse aqui presta. Aí o cara vai, o que não presta acaba até de pé pegando poeira na cara. Gripado toda hora. Nós vamos abrir no raro aí na vila. Gata, menino.